Muita gente fala, vocês roubaram as terras dos palestinos. Eu tinha ouvido uma informação, eu tinha lido, estudado uma informação, dizendo que uma grande parte dos palestinos não era originária de lá. Era do Egito, era da Síria, eram pessoas que chegaram no último século por causa do desenvolvimento que os ingleses trouxeram e que os judeus trouxeram. Uma grande parte. Eu confesso, eu fiquei um pouco em dúvida, porque eu não vou aceitar uma informação só porque vem do lado que me beneficia. Até que eu ouvi um vídeo de uma liderança do Hamas criticando os outros países árabes por não ajudarem eles com o petróleo e dizendo assim, nós somos árabes igual vocês. Olha, olha os nossos sobrenomes. Al-Masri, que significa o egípcio, essa família toda que é um clã gigantesco, é do Egito, a gente veio do Egito. Al-Halabi, que significa os alipinos de Alepo, a gente veio da Síria. Quer dizer, ele mesmo falando isso, eu falei, é um fato isso. Então, os judeus foram expulsos de sua terra. Mesmo assim, os judeus estão ali desde sempre. Palestina não era um país, nunca houve um país palestino. E quando a ONU, sim, fez Palestina, eles falaram, não, a gente quer jogar vocês no mar. Então, toda essa história tem que ser revista pelo povo brasileiro. O povo precisa aprender. Durante muito tempo, a gente foi refém da mídia. E o pior de tudo é que o que a opinião pública dizia, porque são informações falsas plantadas por esses antissemitas, por esses antisseres humanos, os judeus são os donos da mídia. E os judeus são os donos da mídia? Por que a mídia está toda hora chamando o terrorista de militante? Por que a mídia está toda hora equiparando os dois lados? Por que a mídia não conta sobre as degolas? Se a mídia está na mão dos judeus? Se os judeus são tão poderosos assim e detêm todos os governos, por que tem tanto antissemitismo na Europa? Em Nova Iorque, ataques aos judeus? Pessoas que entraram com o machado em sinagogas? Então, agora, graças às mídias sociais, que têm o seu lado negativo também, têm uma difusão de informações falsas, adoidado, mas graças a essa possibilidade, e graças a pessoas como o senhor, meu irmão Barbosa, hoje, a opinião pública tem a possibilidade de saber a verdade. E graças a esses psicopatas do Hamas, que preferiram dar um tiro no pé, filmando as atrocidades, gritando Deus é grande, degolando, estuprando, enjaulando crianças, e divulgando esses vídeos, hoje, só defende Hamas, quem é psicopata e quem é do mal. Querer o bem daquelas pessoas que moram na faixa de Gaza, que eu quero o bem deles, não é apoiar o opressor, não é apoiar o psicopata.